E agora vamos com eles, os gerentes sensacionais da CIC. Primeiro Mauro, boa tarde Mauro. Boa tarde Andressa, boa tarde Carlos. Mais uma vez aqui na CIC com ofertas imperdíveis para vocês. E vamos começar aqui no setor de tintas. Coralite, esmalte brilhante da Coral, por apenas R$ 46,90, o galão de 3,6 litros. Vou repetir, Coralite brilhante por apenas R$ 46,90. E continuando aqui no setor de tintas, você não pode deixar de aproveitar mais essa super oferta. Coral direto no gesso por apenas R$ 108,90. Eu disse R$ 108,90. E aqui no setor de iluminação, uma grande oferta para você. Plafom Clean Bronze Art, primeiríssima linha, era R$ 21,50. E para você agora, apenas R$ 16,90. E no setor de piso e revestimento, olha só a oferta que nós temos para você hoje. Piso Uniglês, modelo Barcelona, de R$ 9,70 por R$ 8,90, o metro quadrado. E aqui no setor de decoração, você pode preparar a sua casa para o Natal. Veja só essa promoção. Papai Noel Iluminado Vermelho da Tachibra, por apenas R$ 76,90. É isso mesmo, apenas R$ 76,90. E você pode pagar tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão 6C Itaú. 6C aqui no Shopping Vale Sul e 6C Dutra. Ah, e aproveite, traga o orçamento que faremos o melhor negócio para você. E aproveite e vem tomar um café com a gente. 6C, faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. Vem para cá você também. Que cafezinho bom e que ofertas maravilhosas para você que assiste o Jogo Aberto, tá? Agora, gente, para você também, acontece o seguinte, entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, São José dos Campos recebe a oitava edição do Simpósio Internacional de Atividade Física. E para falar um pouco mais sobre esse evento, a gente recebe aqui dois professores, Leandro Galdino e também o Paulo Amorim. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Andressa. Muito prazer ter vocês aqui com a gente. Como que vai funcionar esse simpósio, Leandro? Então, o simpósio, Andressa, começa dia 1º, no dia 30, quarta-feira, abertura... Eu tenho até aqui, fecha aqui para mim, por favor, pode falar. Abertura oficial com a palestra Magia do Sucesso Pessoal e Profissional. E do dia 1º ao dia 3, de quinta a sábado, são 15 cursos diferentes para a gente atingir o pessoal que trabalha nas academias, o pessoal que trabalha nas faculdades, alunos da área de educação física, fisioterapias e pessoas interessadas na área esportiva. Então, a gente sabe que, primeiro, a gente vai ter a palestra, depois a gente vai ter os cursos todos também. E, Paulo, fala para mim, a gente fala simpósio, parece um nome tão difícil, né? Mas é um curso, na verdade, para quem pratica atividade física, para quem ensina, para todo mundo participar mesmo, né? Exatamente, Andrés. O curso está aberto para todos, não precisa especificamente ser só para o profissional da área de educação física. Se a gente tem, assim, por exemplo, aquele cidadão, indivíduo que malha na academia, gosta e quer aprender um pouco mais, ter mais informações, ele terá. Esses cursos são blocos de 12 horas, depois ele é diplomado e vai agregar muito na carreira profissional de quem participar. Onde vai ser realizado, Paulo? Ele vai ser realizado o Promenade Hotel, que fica ali logo depois do Center Valley, antes um pouquinho do Extra, o antigo CISER, facinho de chegar, estacionamento amplo, estão todos convidados. Bom, e o aluno, o interessado, a pessoa interessada em participar do curso, não precisa participar de todos os cursos. Pode escolher um específico e participar? E pode participar, ele pode escolher até três no máximo, até por causa da grade de horário. Mas ele está livre para participar de quantos cursos quiser. Em termos de palestrantes aí, Leandro, quem que você pode citar aí que vem para cá? Olha, o professor Mauro Guizellini, que é professor da USP, já com uma longa carreira na área, viaja o mundo todo, vai vir falar sobre atividade física para melhor idade, é um curso que está bastante procurado. O curso para educação física escolar também, é um profissional do Rio de Janeiro. Eu estou vendo aqui, tem até marketing esportivo que é muito procurado também, não tem aqui na região. Não tem na região, Andressa, só para o partezinho aqui, Leandro, quem vai ministrar o curso de marketing esportivo é o Zé Cuco, né? É o pioneiro no marketing no Brasil, presidência da Associação Brasileira de Marketing, é parceiro do Bruno Noro, né? Que é acostumado a grandes eventos, então é altíssimo nível. O professor Amorim Machado vai falar sobre natação? Sim, natação de alto rendimento, está vindo do PAN com grandes novidades de treinamento, o nível realmente, graças a Deus, é o que faz. É assim, Carmo, a região nossa é uma região muito forte, mais de 500 academias, 6 faculdades de educação física, e é um evento que não acontece, então é um evento, esse congresso vem crescendo ano a ano, e o local é belíssimo, muito requintado, vale a pena. A gente tem uma estrutura, né? Exatamente. Vocês fizeram a maioria dos outros congressos em Pinda, você já vem para uma cidade maior também, que tem uma estrutura maior para receber todo mundo. O curso de futebol é a equipe do Palmeiras B, técnico, preparador físico e treinador de goleiros, então é altíssimo nível. E o mais importante de tudo, está muito em conta para o profissional se inscrever. É isso que eu ia perguntar agora, qual que é o valor? Então, R$120,00 para fazer um curso de 12 horas. Opa, muito bom o valor. É um valor, vamos dizer assim, barato, para 12 horas de curso com certificado, né? Com profissionais excelentes. Entendeu? E para se inscrever, como é que faz? 12-364211-71. Vamos botar o telefone na tela aí, ó. Pode anotar direitinho, pega informações direitinho. A Aerofisic de Pinda e Itaubateca, Unidade de Empenho e Itaubateca, que está organizando tudo muito bonitinho, muito certinho. E a gente tem um site também que pode entrar e fazer a inscrição, né? Tem a ficha de inscrição, só clicar, vai abrir a ficha de inscrição, a pessoa imprime, preenche e manda para nós. Muito bem. A gente vai encerrando a nossa entrevista por aqui. Leandro, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado a vocês. Ao Paulo também. E queria dizer que a gente vai falar mais do simpósio aqui para o pessoal participar, a gente vai dar mais informações. Vamos colocar no nosso Facebook e no nosso Twitter também, para você ficar a par direitinho e participar, porque vale a pena, né, cara? É verdade. O Leandro foi campeão da Copa Bande Vale já. É de casa já. Muito bom. Obrigado, meninos. Muito obrigado, Andressa. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.